Música E ae galera tudo beleza com vocês Bem vindo a mais um vídeo aqui do canal ZukuGP Play No vídeo hoje estamos com o Yu-Gi-Oh! Duel Links Tá galera? Novamente com o Yu-Gi-Oh! Duel Links E voltando né? Porque é uma semana aí atordoada Onde que o estado do Espírito Santo de onde eu moro O bicho pegou aqui, foi feio Então eu não consegui jogar, fiquei sem internet E muita coisa aconteceu aí Então, nesse vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo mais leve Abrindo aí pacotes de cartas Porque o meu deck tá muito ruim galera Tá muito ruim mesmo Vamos ver se a gente consegue mais cartas boas aí Pra poder usar no deck Aqui ó caveira invocada Atum Legal, aqui eu não consigo, não consigo Pô, eu acho massa essa carta É, vamos lá Vamos ver aqui É, caraca essa carta é massa hein Eu não tenho como comprar ela na verdade Ou tenho Não, não tenho, tá faltando dessa aqui ó Dessa aqui eu tenho Mas essa aqui tá faltando Mas então vamos lá Vamos abrir aí vários pacotes É, de cartas né Eu vou abrir do Epa, não sei o que é isso Ah tá, ganhei aqui recompensa Blá, blá, blá Vamos lá Eu vou abrir aí o, não sei se eu abro o Neo Impact Ou se eu abro aí o O Flame of Tirante Eu acho que eu vou abrir o Flame of Tirante Vou abrir o Flame of, não Ah velho, nem sei qual que eu abro Ah velho, nem sei qual que eu abro Vou abrir o O Neo Impact aqui Vamos lá, vamos ver aqui Quais são as cartas que vai vir Tá galera Vou comprar um pacote de 500 gemas Vou comprar Vamos lá Vamos ver se a gente abre mais rápido aqui Só se aparecer uma outra carta que eu ainda não tenho É, não vai vir um cartão muito boa não Pelo caribou que apareceu ali né Raidin Mercador Mágico Olha, contra-ataque Destruou qualquer monstro que inflija Ah, essa carta aqui eu já tinha Vamos lá, abrir o próximo Ciclone Destruidor Esse aqui eu já tinha também Olha Clausor Aliado É uma carta rara Esse aqui eu ainda não tinha Mas não tem efeito Então eu acho que não vai ser É, mas é um monstro máquina Pode ser Sejipon Já tinha Rei das Fadas Essa aqui é nova também Dinossauro é feito Vamos abrir Opa Apareceu três caribos agora Vamos ver Não Cavaleiro Pixi E Uma rara Uma rara É Guerreiro ritual Joey Joey Uma carta Amardilha aí Vamos lá Temos aí Terra enfurecida Já tinha já E uma super rara galera Beleza Super rara aí O arco da aliança estrela Um monstro equipado com esse card Diminui o seu ataque em mil pontos Um monstro equipado com esse card Pode atacar diretamente Os live points do seu adversário Pode ser bom aí pra defender Mas vamos ver depois como a gente encaixa ela em um deck Um caribos fraco O deck não vai ser bom É Apesar de ter vindo duas áreas Opa Os três caribos aí Pode ser que venha Ó Vamos lá Opa Apareceu o zóio De novo Vamos ver aí Homem do pontapé Terra enfurecida De novo E uma ultra rara Uh Carta ultra rara galera Beleza Muito foda galera Que foda Minha primeira ultra rara Isso foi muito bom O monstro equipado com ela 500 pontos de ataque Enquanto esse card equipado Do campo para o cemitério Causa 500 De dano ao oponente Cara Essa carta é muito boa Com certeza vai pro meu deck Vamos continuar aí Tem mais galera Chutar fogo Depois eu olho melhor E próxima Essa carta aqui Legal Vamos lá Vamos pra próxima aí logo O caribou aí Caribou comum Ó Essa aí é legal Só pode ser equipado A um monstro de ritual É Mas é só pra quem usa Deque de ritual Beleza As primeiras dez Já foram Vamos voltar aqui Vamos comprar mais dez Vamos lá Vamos torcer aí Pra vir mais cartas Foda Vou ver se eu abro aí Todas as minhas gemas Caribou normalzinho Vamos abrir mais rápido Só se vir alguma carta Mais interessante Beleza Continuar aqui Opa Três caribou É Não apareceu muito A cara É bom quando aparece A cara do Joe O cara do Yugo O cara do Yugo Que você estiver usando O que você estiver usando aí Guardião Seal Essa é a carjetinha Caribou normal Vamos lá Vamos abrir rápido Que não vai vir muita coisa boa Essa carta é nova Depois eu dou uma olhada nela Direito Dragão antigo Vamos continuar Galera Vamos continuar Caribou normal Não vai vir carta muito boa Vamos lá Beleza Caribou normal de novo Normal de novo Vamos lá Beleza Mas Vem vem Ah Não vai vir Vai vir outro caribou Não Comum aí Já tinha essas cartas Tudo Caribou comum de novo Vamos dar um Um salto aqui Caraca Veio Desse dinossauro Pra caramba Vamos lá Vamos lá Outra carta rara Esse Esse conjunto De dez pacotes Tá ruim demais Galera Mas vamos continuar Aí Caraca É Literalmente Tá muito ruim Galera O outro Veio muita carta boa Galera Vamos lá Graças Só carta Ruim Vem nesse pacote Muito ruim Muito ruim Muito ruim Não sei Se eu vou Se eu vou continuar Abrindo Não Vamos abrir Mais dez Aí Vamos abrir Mais dez Quando vir um caribou Bom A gente A gente É Vê aí Se veio Uma carta boa Esse pacote Foi muito ruim Mas o anterior Galera Muito foda Vem uma Ultra rara Uma super rara Aí Vamos lá Caribou comum Vamos rápido De novo Essa carta Não tinha Esse card Ganha mil De ataque Para cada Mão Do tipo Máquina No campo Legal Pode ser interessante Vamos lá Um caribou Comum Aí É Só Opa Três caribou Vamos ver Aqui É Três caribou Pode ser Que venha Uma carta boa Ou pode ser Que não Acabei de ganhar Essa carta Três caribou De novo Com um caribou Grande explodindo Vários caribuzinhos Olha galera Olha Vai vir coisa boa Aí galera Vai vir coisa boa E Uma super rara De novo Valeu galera Super rara Galera Super rara Muito foda Muito foda No começo Da etapa Do dano Se esse card Atacaram um monstro Com face Para cima Em posição De defesa Ele trouxe Um monstro Com a face Para baixo Beleza Depois eu dou Uma olhada Direito Continuando Aí Caribouzinho Comum Vamos lá Já tinha Já tinha Beleza Continuando Caribouzinho Comum Opa Brilhou Diferente O Boost É Porcaria Não tem carta Boa não Só brilhou Opa Três caribou Com um caribou Escudinho Vários caribouzinhos De novo Então vamos lá E o brilho Interessante Do Do boost E Outra Super rara Valeu Já tinha Ganhado Essa Aquela Hora E ganhei Outra Agora Foda Demais Um caribouzinho Comum Não vai Fazer Muita Diferença Opa Card Novo Eu não tinha Ganhado Esse card Aquela hora Apareceu Novo Então é Novo Opa Três Caribouzinhos Brilhando 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 Diferente Com o Zóio Do Joe Aquela Hora Vem Uma Ultra Rara Vamos Ver Agora E Super Rara De novo Galera Que Que Bo Que Foda Foda Dragão Efeito Esse card Ganha 300 De Ataque Para Cada Card De Magia Contínua Na Zona De Magias Legal Vamos Lá Caribouzinho Comum Aquele Carteira Novo Pulei Mas Agora Deixa Beleza Galera Eu acho Que Valeu Fica Assim Lembrando Se você Quiser Salve É Só Pedir Nos Comentários Do Vídeo Beleza Galera Então É Isso Valeu E Até A Próxima Se Você Gostou Do Vídeo Deixe Um Joinha Compartilhe Esse Vídeo Com Se Inscreva No Canal E Até O Próximo Vídeo Galera Fui